Como sabem, em Portugal, o que não falta são mentirosos. A nossa literatura está cheia de embustes, de coisas que... Isto começa... as próprias cinco quinas começam no milagre do Urique, que nunca aconteceu. A independência portuguesa assenta ali nas atas das cortes de Lamego. Também nunca houve cortes em Lamego, e a nossa saudade está ligada ao D. Sebastião, que há de voltar... Imaginem lá se o D. Sebastião há de voltar alguma vez, e em Portugal não parece mal virar a casaca, nem parece mal estar num partido e passar para o outro, nem parece mal prometer o que se sabe perfeitamente, nunca se pode fazer. Em Portugal não há o culto da verdade. É triste, mas é assim. Pois como é possível que o único réu acusado do crime de mentira, seja em Portugal o nosso irmão Fernão Mendes Pinto. Música Música Música